Alô, alô, a pedido da fina, sarra forte Na glock adaptada com o pentão de robocope Cheio de malote, cheio de malote Ca glock camuflada com o pentão de robocope Ca glock camuflada com o pentão de robocope Cheio de malote, cheio de malote Ca glock camuflada com o pentão de robocope Ca glock camuflada com o pentão de robocope Nem vou tirar teu fuzil pra poder fuder contigo Nem vou tirar teu fuzil pra poder fuder contigo Tô ligado, gata, tu só goza com bandido Eu tô ligado, gata, tu só goza com bandido A K-47 é o corte do homem É o corte do homem Lipinho MP3, pipoco mundial A pedido da fina, sarra forte Na glock adaptada com o pentão de robocope Na glock adaptada com o pentão de robocope Cheio de malote, cheio de malote Ca glock camuflada com o pentão de robocope Ca glock camuflada com o pentão de robocope Cheio de malote, cheio de malote Ca glock camuflada com o pentão de robocope Ca glock camuflada com o pentão de robocope Nem vou tirar teu fuzil pra poder fuder contigo Nem vou tirar teu fuzil pra poder fuder contigo Tô ligado, gata, tu só goza com bandido Eu tô ligado, gata, tu só goza com bandido A K-47 é o corte do homem É o corte do homem L-L-C-T-S É o corte do homem E aí E aí A CIDADE NO BRASIL